Olá, meu nome é Gustavo, sou gerente de vendas da Inter Construtora. Estou convidando você que ainda não tem o seu imóvel ou que pensa em investir na cidade de Ubar. Vou te falar que esse final de semana vai ser uma oportunidade única no ano de 2019 para você vir conhecer a única construtora que tem o seguro da Caixa Econômica aqui em Ubar. Você tem segurança que esse empreendimento vai ser entregue com a maior qualidade. As obras já começaram. O Parque São José é localizado em uma das melhores regiões de Ubar. Uma região privilegiada, próxima ao supermercado, à farmácia, posto de saúde. Neste final de semana vai ser a melhor oportunidade para você adquirir sua casa própria. Nosso endereço é Avenida Olegário Maciel, 1940. Estaremos lá a partir de sexta-feira, às 9 horas da manhã. Teremos estrutura para crianças, traga sua família. Teremos lá uma estrutura totalmente confortável para podermos conversar com calma. E eu te garanto que esse final de semana vai ser a melhor oportunidade para você adquirir a sua casa própria.